Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui do Museu Brinquedim em Pindoretama. O escritor Francisco Clementino Ferreira, carinhosamente chamado de Tinzin, elaborou um plano de expansão de cultura para a capital e interior do estado. A ideia é instalar casas de cultura em todos os municípios. Pode parecer até um projeto ambicioso, mas já ganhou dois aliados. A escritora Nirwanda Medeiros e o acadêmico José Odimar de Lima. A cultura é a identidade de um povo, formada por suas artes, costumes, educação e características. Sem ela, estamos fadados a perder a capacidade de ser uma nação genuína e independente. Para incentivar a cultura, o jornalista e escritor Francisco de Assis Clementino Ferreira, o Tizim, elaborou o plano de expansão de cultura e promoção de protagonistas na capital e no interior. A ideia foi abraçada por José Odimar de Lima, ex-presidente da Academia de Letras e Artes e primeiro secretário da Academia Leonística de Cultura do Ceará. Juntamos nós, Tizim, Nirwanda, que ficou de ver que hoje não veio, e eu, Odimar, e estamos nessa luta de criar, de instalar em todos os municípios do Ceará uma casa de cultura em cada município. Nós já temos instalada em cedro e tapiúna, já devidamente instalada, com biblioteca, com tudo. Temos um projeto de abranger todo o Estado. Vamos fundar agora a da capital, que deverá funcionar numa escola que o meu clube de Lions, Lions Clube Fortaleza Fátima, tem aqui no João Gurussu, com 500 alunos, crianças, da primeira à quinta série, escola que é do nosso clube, Fortaleza Fátima, hoje convenhada com a Prefeitura de Fortaleza. Então, o nosso caminho é esse, cultura, plantar cultura, para ver se a gente consegue sair dessas coisas ruins, tantas que tem. José Odimar também tem o projeto de criar o Clube do Bem. Eu tenho um sonho, uma inquietação, de fundar o Clube do Bem. Você já imaginou se se fundasse o Clube do Bem, e isso pegasse desde lá do popular, esse Clube do Bem? Porque Clube do Mal nós temos muito, nós temos as facções aí que fazem o mal, assim, agigantadamente, e temos também alguns clubes que já estão voltados para o bem, tipo Lions, Rotaries, Chalons, todas essas ONGs, elas estão voltadas para o bem. Mas elas são, ao meu ver, são elitistas, elas não são populares, elas não vêm ali da origem. Então, já imaginou todo mundo com um medalhão assim no peito? Rapaz, CB, o que é CB? É o Clube do Bem, eu sou do Clube do Bem. Qual é a sua célula no Clube do Bem? A minha célula é da amizade, a sua é do amor, aquela é da fraternidade, a outra é da justiça. Todo mundo plantando essa coisa. Eu tenho a impressão que esse jogo do bem e do mal, ele ia, no mínimo, dar uma equilibrada. Tá certo? Então, regras gerais, seria isso, tá certo? Trago aqui alguns artigos meus, tem textos, tem algumas revistas, das quais eu sou editor, inclusive, essa última agora foi premiada na 20ª Convenção do Lions em Txadá. São essas sementes que nós estamos querendo plantar e atrás de a busca de pessoas para nos ajudar no semeio dessa coisa, que vai acabar virando cultura. Aproveitamos o espaço para agradecer ao professor Otto Sá Cavalcante pelo envio da publicação onde ele selecionou pensamentos universais. O título do livro é Palavras que Inspiram. Otto Sá Cavalcante é fundador e diretor-presidente do Colégio Aridi Sá, com quatro sedes e 8.800 alunos. Esse livro traz impressões e expressões da alma do autor. Tá aí uma ótima dica de leitura. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail. papoliterario.tvceara.ce.gov.br O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048. E o telefone é DDD 85-3101-3125. Quem aí está curioso para saber qual a lista de livros mais vendidos da semana? Então, a pesquisa desta vez foi feita na Livraria Leitura. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza tem um título bem sugestivo. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Ao invés de seguir o caminho mais badalado do pensamento positivo para alcançar o sucesso, o autor traz outra alternativa. Com bom humor, ele mostra que não é pecado se deixar abater quando está no fundo do poço. E que é preciso, sim, conhecer seus limites e procurar saber o que realmente importa. O resto, deixa pra lá. Já o livro de autor nacional mais vendido foi Felicidade, Modos de Usar, de Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé. Os três pensadores batem um papo sobre como ser feliz. Os autores mostram o significado da felicidade. Quais os caminhos que podem nos levar a sermos pessoas mais felizes? Citam outros filósofos e pensadores. A publicação conta ainda com exemplos pessoais que mostram que ser feliz é possível. E o livro de autor local que mais atraiu a atenção do público nas livrarias foi Viver Melhor, de Marília Fiusa. Na obra, a autora chama a atenção dos leitores sobre a percepção de mundo que tem quando o assunto é ter uma vida longa. Para ela, viver mais, sem viver melhor, é inútil. O significado da vida está na busca por sermos melhores a cada dia, aumentando nossa capacidade de amar e de servir. É o expandir a mente, eliminar julgamentos e todas as crenças que nos tornam pesados ou afastados de nós mesmos e dos outros. Um investimento de atenção e de cuidado em vários aspectos da vida. E como estamos em um lugar lúdico, um verdadeiro paraíso para a garotada, o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Quando as crianças brincam, de Fernando Pessoa. A narração é de Camila Lima. Quando as crianças brincam e eu as oiço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou eu ao menos sinta isto no coração. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre o Museu Brinquedim em Pindoretama, região metropolitana de Fortaleza, a visitação é de terça a sábado, das nove da manhã até as cinco da tarde e aos domingos até o meio-dia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações literárias para vocês. Até lá! Tchau!